e aqui também é nasceu eu coloquei o próprio só muda tá porque só muda aqui mas aí caiu uma semente aqui nasceu uma espécie aqui tá aqui a arueira vermelha a arueira vermelha ela nasceu aqui no copo tá e tá junto com o pingo de ouro aqui ok que a hora que eu fizer a divisão eu vou tirar as mesmas tá então isso aqui é a é o pingo de ouro daqui a cerca viva tá e essa daqui né é a nossa arueira vermelha é uma planta também que tem grande propriedade também medicinal também tá é uma planta que é muito usada sua madeira depois de lata podre velha é seca em aquário ok então tá aí mais uma dica pra você a arueira a arueira uma planta muito linda uma árvore de porte médio que pode plantar a sua casa calçada em chácara em outros lugares da sua preferência não se plantar ela teve vaso também tá bom tem vaga você plantar arueira bom tá aí mais um vídeo pra vocês falando das plantas um forte abraço fica com deus e até o próximo vídeo pra vocês um bom trabalho